Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Desculpa gente, estou trocando de canal, eu posto aqui, eu posto ali, mas é assim mesmo, acho que vocês já se acostumaram, né? Bom, estou aqui para dar uma ajeitada na minha casa e eu coloquei este look que corresponde a o que eu ia fazer neste vídeo, só que aqui na verdade, gente, está muito, assim, está sol, mas está um gelinho assim dentro da casa, sabe? Então, eu decidi por esta meia, que eu vi que vocês já amaram o vídeo quando eu coloquei ela e eu vou repetir, colocando ela novamente. Vou colocar ela aqui, gente, esta meia aqui, foi tão difícil de eu encontrar ela e eu amei, eu amei mesmo, eu sempre quis dar uma meia dessa. E eu achei, não acreditei quando eu achei. Me diz como vocês estão, se vocês estão bem, me contem. Ai, eu sumo, gente, mas eu apareço. Logo vocês vão entender por que estou tão sumida assim. Logo vocês vão entender e vocês vão gostar muito quando souber, eu tenho certeza. Bom, vamos lá limpar a casa. Bom, gente, estou aqui segurando o meu tripé pelas minhas mãos. Estou toda maquiada porque logo vou fazer umas fotos também, olha lá. E eu lavei umas roupas, deixei elas de molho aqui, ó. E vou esfregar elas para vocês verem, tá? Espera aí que eu vou ver como que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. Vocês sabem, né, que tem tudo um truque aí. Vamos lá. Já volto. Bom, gente, vou ter que fazer aqui para vocês verem esse rio de todas essas roupas. Assim, não está muito suja. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu deixei de molho na água com sabão em pó, em pó não, em líquido, alvejante e bicarbonato. Eu deixei de molho na água com sabão em pó. Então, eu deixei de molho na água com sabão em pó. Eu deixei de molho na água com sabão em pó. Então, eu deixei de me dar uma água com sabão em pó. Está bem perdida. Eu vou deixar as roupas aqui, por isso que eu tive que deixar de novo. Quando eu venho, eu torço e coloco aqui. Tem muito que eu deixei só para ficar mais branco. Eu vou deixar as roupas aqui. Então, eu vou deixar as roupas aqui. Vamos lá. 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 Vou pegar agora um balde, porque eu não tirei todas dali. Aí que eu vou fazer. Vou pegar um balde pra pôr as coisas ali dentro do molde. Desencar de bem... Desencar de bem... Nem sei. Então, pra daí eu poder tá colocando tudo ali na máquina. Tá cansei. Tá cansei. Mas agora eu vi qual que eu vi, né? Mas agora eu vi qual que não desencarniu. Aí eu vou lá e espero. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comente, compartilhe. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.